botar o nome rodo9k youtube escolher o personagem olha esse cara parece muito do tarkov o bear, botar esse maluco aqui que já vem com a barba e o cabelinho, que cabelinho a gente escolhe esse aqui de hipster confirmar, criei o boneco em rapaziada ó o storage, peraí, stash como é que equipa, f mover item, já vamos equipar um colete um rig, o que mais, a arma tá ali, 545 por 39 oxe, cadê meu case? ah, o case é travado tem que comprar? ah, já começa aí, hein? equipe uma mochila mochila vai ser pague por conveniência botar um kit de primeiros socorros tá aqui, um penkiller o que mais? vamos botar munição kit de cirurgia nossa, muito igual ao tarkov ah, um tutorialzinho basicão organizar olha, eu organizo auto-sorte igual ao do tarkov bandagem, cadê a bandagem bandagem pronto comprei essa primeira parte do tutorial que explica o que cada coisa faz beleza é um tutorial coisa que o tarkov não tem entre normal farm 9h38 da manhã selecionei o mapa start bora, primeira partida objetivo do jogo buscar por suplementos extrair com sucesso olha, igualzinho tarkov esse eletor de mira tem um mapa perfeito olha, ainda diz ainda extração ah, para tchau, tarkov acabou, Nikita a barra de estâmina aqui embaixo se mirar consome a outra perfeito olha, tem uma caixinha aqui ping quase 200 esse aqui quebra mais olha, esse aqui está circulado de vermelho deve ser chapa quente essa área aqui vamos entrar nessa casa aqui primeiro vamos dar uma explorada é perigoso aqui esteja em guarda ok full automático é esse que a gente quer tacar bala em vagabundo eu só não gostei opa ó, maluca tancuda só não gostei que isso aqui fica segurado eu queria só apertar e soltar oxe, você entrou com um cara no time entra com um cara no time é, meio que hindu aqui, vamos lutear ele passa a mão ali nas partes íntimas nossa, igualzinho Tarkov olha, clica e procura tinha uma pistolinha fedorenta mais nada vamos ver o que tem nesta casa hum, precisa de chave vamos entrar nesse celeiro aqui vou ver como é que é pra recarregar o pente vamos lá ele bota uma a uma igual o Tarkov deixa eu apertar apertando o T não tem uma lanterna ok uma caixinha aqui vamos abrir é o Tarkov mais simples cara, tô achando bem parecido ó, um Molotov Tarkov não tem Molotov hein vamos ver como é que é o Molotov aperta tá joguei uma granada de smoke não queria eu queria jogar o Molotov pra testar vamos jogar o Molotov hum tacar fogo no celeiro queita porra tá, vamos seguir o baile olha o Valt o jogo já vem com Valt rapaziada maravilha tiros para SW 220 tem bússola também bom saber muito fácil se localizar localizar os amigos o que é isso aqui é uma mochila? não é uma pedra ok, né meu amigo subiu a ponte tá passando a mão na pinta do cara olha uma mozinha vou pegar essa mozinha pra gente por que não? vamos ver o que tem no rig dele coletinho 35 por 35 opa vamos ver a mira da mozinha galera dois o que você tá vendo aí meu chapa? matou? matou olha mira igual cara nossa que delícia ah é ali na esquerda lá em cima FPS 140 e pouco vamos limpar tudo todos os ângulos isso aqui parece parece uma caixa de arma ó SA58M não sei nem que arma é essa ele matou esse rapazinho aqui olha capacetinho bom vou levar olha esse colete aqui parece melhor do que o meu detalhes nossa cara 3D igual Tarkov que delícia cara e o gráfico é lindo hein gráfico lindo nada aqui um pouquinho lagado né porque eu tô jogando em server gringo 180 os ambientes tem bastante detalhe também aqui tem uma mochilinha duffel bag do Tarkov um sabonete vamos levar porque agora a gente precisa de tudo no início né porta travada por chave vamos dar uma olhada no mapa rapidamente a gente tá aqui ó no motel a extração são essas duas boulder wall e outpost olha que bonito esse gráfico ambientação detalhes de tudo mano cara é Nikita tá ruim pra você hein meu mano papel higiênico já tem o o sabão pra limpar a bunda e o papel pra secar promissor demais cara quantos anos Tarkov levou pra implementar o vault o vault né a mecânica de você pular por cima das paradas pois é esse jogo já vem com isso vamos levar esse bico de 12 ó toma a petiuga meu amor ver se tem dinheiro ver se tem dinheiro nesse bar na caixa registradora óbvio que ia ter uma caixa registradora né din din que eu jogo fora acho que eu vou jogar fora esse sabonete descarta din din a gente leva que isso matei o inimigo meio lagado mas vou carregar o pente e ele joga o pente no chão igual Tarkov tem que ter slot tem tem que ter slot carrega a bala de um em um igual Tarkov a única coisa que a gente não vem com é o container seguro né tipo gama capa essas paradas pelo que eu vi é bloqueado e eu imagino que deva ter que comprar isso ou seja vai fazer a gente gastar o primeiro din ali né cadê meu amigo ih meu amigo não tá mais no mapa não não tá aqui cadê ele ele é o 2 tem como eu marcar coisas tem como é que eu removo delete vou marcar a extração até pra cá 350 metros a volta por fora tem um free look igual do Tarkov ele tem até a mesma velocidade do Tarkov vamos dizer assim corre né corre na mesma velocidade anda parece na mesma velocidade cara o jogo tá muito liso velho acho que se eu aumentar o fps tirar o limitador é capaz de eu pegar mais fps um jogo muito mais amigo do público com certeza cara só de você ver que tem um mapa onde você tá no mapa é bússola você pode marcar o mapa a extração supostamente tá pra cá pra trás desse músculo isso tudo ajuda né isso tudo faz o jogo ser muito mais fácil de de ser jogado né cara Tarkov te joga lá e te larga um recém-nascido no meio da guerra Tarkov te odeia esse aqui pega ali pelo bracinho vem meu filho vem por aqui que vai chegamos na extração chegamos em 10 segundos extraindo moleque beleza 37 mil em loot que eu fiz história do combate meu deus olha que maneiro isso cara todo o caminho que eu fiz no mapa galera abri 3 containers ali cara irado isso aqui hein todo o caminho que eu fiz no mapa olha que foda mano gunsmith oh aqui começa a ficar bonito hein peraí mas eu quero dar um gunsmith nessa arma como é que eu faço modify oh baby olha igual Tarkov é e aqui tem que ter paciência pra ver o que cada coisa faz né o status de cada peça dá pra literalmente mudar tudo igual Tarkov complete assembly 20 mil que vai dar comprar aquelas três peças ok foi pronto modifiquei nossa primeira arma missões é aqui que eu aceito minha primeira missão aceita a missão extraia da fazenda uma vez recompensas 1500 xp 5000 coin é esse jogo vai ser gratuito mas eu acho que ele vai pegar pesado assim nas microtransações entendeu tipo quero aumentar meu espaço stash que já é enorme vou ter que comprar quero ter um container seguro vou ter que comprar aqui tem um ícone eventos pelo visto vai ter battle passes ó isso é um battle pass de recruta B case bulletproof case trial card que que é isso bulletproof case isso aqui deve ser o container seguro vamos ver ó um negócio pra levar chaves maneiro eu ganhei isso nem tinha visto case ganhei esse case básico aqui 2x2 tenho um 2x1 what vem travado e esse aqui é o maior tá vendo isso aqui acho que eles vão monetizar nisso aqui equipei aqui eu acho que por estar sinalizado amarelo aqui é seguro tá então esses tudo que tiver dentro disso aqui não vai ser looteado tá vamos jogar que é o que interessa vamos dar deploy agora foi de primeira ih rapaz vai entrar com 3 candango é isso mesmo aqui nossos amigos que isso olha esse maluco já ele tá com uma voodoo mano olha isso tá fazendo um pequeno parkour aqui de primeira cai meu deus você não morre de primeira finalizou igualzinho pra medir galera vamos voltar lá pros testes se equipar e quebrar o pau de novo olha tem um shooting range hein vamos testar a arma no shooting range já de cara vem o shooting range coisa que no tarkov você tem que construir o target olha meu deus isso aqui é muito foda você pode testar nos bots se eles vão estar com o tipo de colete diferente olha vamos botar um zabralo cara isso é muito foda vamos ver o colete sem segurar o recoil sem segurar o recoil segurando vamos ver se agachado tem alguma diferença tem tanca bem é Nikita abre teu olho abre teu olho olha olha a quantidade de qualidade de vida que esse jogo já vem no beta fechado de cara já tem várias coisas que o tarkov demorou anos pra implementar anos e eu entrei ah não eu entrei com essa arma velho poxa tá eu tenho que extrair viva essa é a minha primeira quest cara no automático alt b checa opa já tem um cara aqui parecia ser um scab cara o movimento é muito solto ouvir algum inimigo aqui hein ouvir alguém dando grito aqui será que foi não toma morre tancudo isso parece ser um scab devagar esse line cadê ele olha quebra o vidro do carro que foda tá morto vamos seguir nosso caminho por aqui vamos ver se dá vault aqui não mas tem vault ó olha que delícia se eu já nossa rei da movimentação hein o que esse scab tinha pra gente uma sks também cara eu não vou dizer que esse jogo vai matar o tarkov mas ele tá muito polido muito polido olha meus fps parece que tem alguém aqui dentro matei cura ouvindo mais um cara o que mais eu preciso operar aqui olha igual o tarkov você arrasta ali pro abdômen como é que tá meu pente cheio será que isso era um player ou era um scab era um player dog tag será que eu levo essa km eu vou levar essa km hein um cara ali parece que nosso amigo aqui matou aquele cara ali x drop a mochila vamos deitar aqui uso o seu v12 aquele cara que tava na casa deu um hit naquele lá e matou vou jogar esses pentes fora peraí x drop a maravilha enche o pente nossa segunda kill rapaziada o cara tava marcando ele 5 eliminações 1 operador eliminado ué aquele cara não era player esse segundo não era player aqui diz ó arma do inimigo m4 a 1 olha um mirinha a cara do vagabundo que me matou detalhes do dog tag do cara que eu matei olha isso 8 de maio 2024 a 1h21 da manhã rodo eliminou o citron com uma k74 na farm irado isso irado irado ai 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 vamos ter que comprar um fone e um colete nossa já posso comprar um super coletão rapaziada já vem destravado será que é só pro beta isso? vamos comprar um coletinho maneiro 142 mil a gente tá com 483 mil acho que eu vou comprar um colete mais tipo esse aqui 11 mil tá bom vai ok a gente tem um rig já? não tem que comprar um rig scavvash ai igualzinho idêntico do dark wave vamos comprar esse aqui cadê o rig que eu comprei é isso? nossa ele fica dobrado aqui roll up você pode dobrar o rig pra ele ocupar menos espaço no inventário cara sensacional que arma a gente vai tá vamos comprar aquele da K74N e ver se eu consigo montar ela tunada aqui botão direito modify olha aqui a gente vai com aquele silenciadorzinho maroto tá o que que falta aqui falta um dust cover esse aqui que dá mais recoil control vamos jogar com uma holosite vamos compra a mira por 13 mil e partiu entramos vambora matar arma no semi ela já vem no automático isso é bom como é que eu ligo a lanterna T T control T cadê cadê o laser eu não tenho laser vou marcar já a extração começar dando uma explorada no mapa de leve né aqui dentro dá pra enxergar melhor a lanterna funcionando aqui tem uma mochila uma mala quer dizer opa kit de primeiro socorro rápido F pra lutear casinha bem pobrinha bem badaras o que a gente tem aqui perto segurar o espaço pra dar vault ping 72 dessa vez opa opa acho que a vida um linzinho safado vocês viram opa os caras tá do outro lado aqui ele tá dentro isso tudo parecia ser skeve vamos tomar um suquinho pra ver como é que é a animação tem o canudinho enchi o rabo de suco aqui é a tawara de cima que eu matei o cara ó deitar pra lutear ele olha tinha uma SKS com mirinha interessante vamos encher essa SKS a pasta de dente na mochila dele não me interessa vamos ver a mira da SKS uma PS ó igualzinho do Tarkov idêntico do Tarkov o vidro quebra vamos descer rápido daqui tem acho que era um play olha já posso apertar ver e escolher a cura nossa excelente pra que bindar né era um play o que mais tem que fazer uma cirurgia na duas pernas duas pernas é isso é zerou minhas pernas o cara bela bela mira que você tinha hein rapaz tô 100% tô 100% ah moleque tinha mais alguém aqui sempre recomendado checar os ambientes o que você tinha de bom pra mim meu chapa era um player que tinha dog tag drops aqui duas armas acho que eu vou levar a arma dele partiu partiu vamos ver a arma dele mirinha você tinha meu chapa eita dá pra ver nada por que ué 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 agora foi agora foi é a larminha hein meu chapa sair da rua né aconselhava eu sair da rua quando abre o mapa o boneco não continua correndo então tem que tomar cuidado onde você abre o mapa opa aquela ponte ali é perigosa hein aquela ponte ali é perfeita pra camper pra deslizar aqui dá ótimo encontrando caminhos alternativos um safe aqui por esse muro e também parece ser o limite do mapa agaço de tomar uma bala só do nada aqui do além para pra dar uma descansada recupera a estamina o silencioso o silencioso de repente isso parece ser um 6 cabs cara o mapa é bem maneirinho não é pequeno o jogo é gratuito extração está ali estranho ver a extração fumaciana em vermelho já estou acostumado do Tarkov que é verde não sei o que extrair aqui no cover sim cara a arma é gostosa atirar nesse jogo 69 mil em valor de loot 10 eliminações 1 pmc morto vamos completar a missão claim reward 5 mil e 1500 de XP é isso galera essa foi a gameplay do beta fechado de Arena Breakout Infinite cola mais aí no canal para futuras atualizações sobre o jogo tamo junto valeu fui e aí